A reta final da Série B não está sendo muito boa para o América que luta contra o rebaixamento. O objetivo agora é vencer o time mineiro Boa Esporte. Quem está dentro da zona de rebaixamento sabe que tem que ter muito mais transpiração do que os demais. E nós temos uma oportunidade boa de quem sabe a rodada nos ajudando já sair dessa zona de rebaixamento nessa rodada. Então os atletas têm que entender e eles estão compreendendo isso aí, que o jogo do ano do América não foi aquele contra o Fluminense. É esse agora contra o Boa, porque é o jogo onde pode definitivamente a gente dar um passo importantíssimo para sair dessa zona de rebaixamento. Um passo foi dado na vitória contra o Santa Cruz por 1x0 fora de casa na Arena Pernambuco. Tendo em vista o bom desempenho do time no jogo passado, o técnico Roberto Fernandes vai imprimir a premissa que em time que se está ganhando não se mexe, ou quase. A tendência é de manter a mesma equipe, salvo o Max, que está suspenso. Aí nós temos a opção do Alfredo, temos a opção do Isaac, que vinha jogando. Então não deve fugir muito disso não. O gol feito por Max contra o Santa Cruz deu um novo fôlego à equipe do América. Porém o atacante com seu terceiro cartão amarelo está impossibilitado de participar da próxima partida nessa sexta-feira. E ele será substituído por Isaac. O time também continua com o desfalque do volante Thiago Dutra, do zagueiro Edson Rocha, do lateral direito Marcelinho e do lateral esquerdo Arthur Henrique. Porém conta com o reforço do volante Márcio Passos, que volta depois de algum tempo afastado dos gramados. Tudo que eu mais queria era pelo menos me sentir potente e poder ajudar da forma como eu sei. Então torcer não é o meu forte, o meu forte mesmo é estar dentro de campo. Então eu estou trabalhando agora contra o tempo para ficar bem fisicamente, mas já estou à disposição do professor Roberto. Se ele achar bom ou por bem eu ir para esse jogo, eu vou estar agradecido e com certeza vou ajudar com o meu melhor. O América está afastado de seu centro de treinamento e por isso a programação de treino será itinerante a começar pelo treino de hoje no campo da UFRN. Como a gente não tinha tempo e com certeza essa opção da UFRN aqui é de grande valia para nós. É o que mais se aproxima da Arena e com certeza vai ter um rendimento melhor e não vai ter o temor de alguém sair machucado como tinha esse temor ultimamente no CT. Logo depois, segue para o Arena das Dunas amanhã à tarde.